Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o pai morreu em 2019, eu tinha perdido a eleição e ele não queria muito que eu voltasse na eleição. A gente decepcionou muito com o grupo, com algumas pessoas do grupo que a gente tinha apoiado. Eu me decepciono. E a gente decepcionando, nosso pai também cedo que a gente sente. E ele pedia para eu não votar para a política. Eu votei para a política porque um dia de tarde, Orlando chegou lá na fábrica, sentou no biru, disse que era candidato. O Marcelo tinha dito uns dias antes, eu conversei com o Marcelo, mas não estava certo com o Marcelo. O Orlando chegou para mim e conversou. Eu entrei na política, eu votei para a política porque era Orlando gestor. Porque eu conhecia Orlando de pequeno, Flávio Orlando, a gente se conhecia. Eu conheci Orlando como secretário de saúde e vi o homem íntegro e correto que ele era. Aí por isso que eu votei para a política. Um dos motivos de eu ter votado para a política. Lógico, depois que você é mordido pela música da política, você mesmo sem querer ficar na política, né? Mas o povo lhe bota no saco, lhe bota no saco e você vota para a política. Vota na lei da pressão. Eu votei na lei da pressão, né? O Orlando chegou, convidou, eu venho no cara íntegro e o projeto de governo, né? Que ele sentou, a gente saiu nas rodas de conversa, nos quatro cantos da nossa cidade, escutando o povo da zona rural e o povo da cidade, botando no plano de governo. O plano de governo da gente já está quase 75% cumprido. E a gente sabia disso, a gente tinha um deputado federal muito importante, Ricardo Delbaldo, que tinha deixado um bom legado em Limoeiro, né? Um bom legado em Limoeiro, deixou uma quantia exata de projetos que a gente podia executar e a gente via com pessoas sérias, pessoas competentes, podia executar e foi isso que a gente aconteceu. A gente entrou, graças a Deus, era o terceiro. Passamos a ser o primeiro, né? Podemos fazer e hoje estamos mostrando o nosso trabalho. Tanto o prefeito Orlando, tanto o vice Ednena, tantos secretários, você vê nossos secretários, né? Nossos colegas secretários, que têm ajudado muito. Nossos colegas vereadores, que a gente não pode esquecer, Júnior. Os vereadores, a gente tem 12 vereadores naquela casa, a gripe de Almeida, e eles todos os 12 têm contribuído muito para a cidade de Limoeiro, votando nos projetos, né? Que é importante para uma gestão, para o Executivo, ter um Legislativo forte. Na hora de defender, defender. Na hora de recorrar, recorrar. E na hora que tiver certo, comentar, tá certo. Na hora que tá errado, o Legislativo também dizer. Isso aqui tá errado, vamos fazer assim, vamos mudar esse emenda e fazer essas coisas que tem que fazer. Eu acho que a política tem que ser assim. E usamos de bem na política para a Limoeiro voltar a sonhar com dias grandes. Como tem, voltado, né? E a gente não pode deixar isso acabar. A gente precisa continuar cada vez mais nesse projeto de Limoeiro, cada vez melhor. Bom, você tocou no nome do deputado Ricardo Teobaldo, mas agora, Limoeiro, basicamente, ele tá órfão. É, estamos sem deputado federal, né? Desculpa te interromper, mas o Ricardo ainda tem feito muito. Mesmo sem mandato, Júnior. O Ricardo tem ido ao governo do estado, tem ido à Brasília. Uns 15 dias atrás também tava com a Orlando em Brasília, destravando algumas coisas, como a obra do Cristo, né? Tava destravando algumas coisas em Brasília. Algumas coisas que vão acontecer, calçamento, saneamento, asfalto. O Ricardo, na verdade, tem trabalhado, né? Tem trabalhado ainda, tem continuado trabalhando. Mesmo sem mandato, lógico que sem mandato não tem a força de um deputado. É porque o mandato, um deputado com mandato, é um deputado com a tinta na caneta. E um deputado sem mandato, a caneta tá vazia. Mas deixa eu ser um pouco ousado. Ele é melhor sem mandato, ele é assim, ele é melhor sem mandato do que muitos deputados de mandato. Tá de estado de óculos como federal. Que tem mandato, que não consegue fazer nada pro Limoeiro. E ele mesmo sem mandato, né, Júnior? A gente vê que ele tem que trabalhar, tem que buscar as coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho